Estava meio cansado de Cáceres, porque estava mesmo. A Ruta de La Plata, desde Salamanca até Cáceres, é incrível, mas depois chega-se. O centro histórico é magnífico, mas não passa disso. É tudo extremamente caro, tudo. Tudo é extremamente caro ali. Inclusive os supermercados. O mercado ainda não tinha fruta nem legumes. Tinha meia dúzia de coisas, por exemplo. Parece que vários restaurantes têm muita opção, mas tudo de grande qualidade. Que na verdade não passam de coisas simples, extremamente sobrevalorizadas. Não se vê street food como se vê em Salamanca. Tudo abre às 5, também achei piada. Aqui em Cáceres tudo abre às 5. Quem gosta de visitar as coisas por dentro, os museus e por aí fora, as coisas abrem a partir das 5. E para subir à Torre das Chegonhas, que se diz que ia ser a vista mais bonita dos telhados de Cáceres, só se pode a partir dessa hora ir com um problema. Em grupo. Tem que estar uma visita marcada em grupo, porque não se pode subir à torre se não for dessa forma. O que foi extremamente limitante. Nem sei se me apetece ir para lá para a noite, ou não. Estou bem que desiludido. E vim ficar aqui a este hostel magnífico, a cerca de 15 minutos, pousada de La Plata. Completamente renovado. E que é de um contraste extraordinário com a oferta que temos em Cáceres. Que é mais ou menos valores mais elevados. E com... Péssimo. Tipo, olhámos para aquelas camas de há 500 anos atrás e ainda há vontade. Só me deu vontade de fugir de Cáceres. Depois de ter vontade de fugir, fui ao supermercado e vi que não tinha nada. Continuei com vontade de sair daqui. La Pousada de La Plata. Não vou estar aqui com meias merdas. Fora de Cáceres. Melhor coisa que se encontrou. O que eles dizem ser uma pousada, porque isto não é uma pousada. Isto é uma espécie de casa, hostel, Airbnb, chamem-lhe o que quiserem. Tem bué de quartos. E está muito giro, porque está renovado. Está muito bonito. Por hoje é tudo. Até a próxima.